José Santos Linda Neto É tua mente produtora Wilton News, na Pófila Hoje a vezes não querias-me magoar Mas viver fizeste-o sem-me avisar Não entendo Até morrendo Eu pra ti era tão perfeita Mas tu me fizeste como uma receita Já chega Deito o meu coração Mas pra ti foi em vão Não foi tua intenção Mas magoaste o meu coração Deito o meu coração Mas pra ti foi em vão Não foi tua intenção Mas magoaste o meu coração Chega Chega Pensar e me deixaste a chorar Não entendo Por que me deixaste assim E se eu te amava de ao fim Fazemos juras e promessas Que os homens teriam fim a vida inteira E tu desejas Eu te amava sim baby O ego está pra ti Fiz e desfiz Chega, não aguento mais Chega, não to quero mais Chega, não aguento mais Baby chega, não aguento mais Chega, não to quero mais Chega, não aguento mais Baby chega, não aguento mais 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 Baby chega, não aguento mais Chega, não aguento mais Chega, não aguento mais Chega, não aguento mais Baby chega, não aguento mais Chega, não tocaro mais Chega, não aguento mais Baby chega, não aguento mais